A Rússia está a levantar dificuldades à importação de produtos ucranianos. O entrave de Moscovo surge no momento em que Kiev se prepara para assinar um acordo de comércio livre com a União Europeia. A segunda afleração de empregadores da Ucrânia, o brusco aumento do controle alfandegário poderá provocar prejuízos superiores a 2 mil milhões de euros. Existem atualmente algumas dificuldades que, pensamos, estarão ligadas à criação e alinhamento da União Aduaneira. O centro de impressa do governo da Rússia, num comunicado, sublinha que a decisão do reforço do controle sobre as importações agrícolas da Ucrânia foi tomada pelos organismos aduaneiros e não pelo governo. Quando estivermos seguros de que tudo está ok, cancelaremos o controle. Os laboratórios da Ucrânia certificam que os produtos estão de acordo com as regras e nós deixaremos as mercadorias passar na fronteira. Porém, enquanto as autoridades apelam ao diálogo, políticos da oposição e analistas ucranianos consideram que a atitude do Moscovo visa travar a aproximação da Ucrânia à União Europeia e obrigar Kiev a aderir à União Aduaneira, organização constituída por Bielorussia, Cazaquistão e Rússia.